As promessas divinas são gestos de intimidade de Deus. Enquanto Abraão viajava por terras estranhas, sua aliança com Deus foi a fonte de encorajamento e companheirismo. Como são as promessas de Deus hoje? Hoje eu quero te desafiar a compartilhar nos comentários qual é a sua promessa bíblica favorita e qual foi o momento que essa promessa fez a diferença entre o sucesso e fracasso em seu crescimento espiritual. Eu estou extremamente curioso para ler e ver qual é a sua promessa favorita. Comenta aí! Onde estamos na presença de Deus depende exclusivamente da profundidade do nosso conhecimento pessoal do Senhor. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, quarta-feira, é Etapas da Aliança. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Quando o Senhor visitou Adão e Eva, eles ouviram Deus que andava no jardim. Gênesis 3, verso 8 Como Deus é maravilhoso, Deus foi ao jardim do Éden para visitar Adão e Eva depois que eles pecaram. Eles tentaram se esconder, mas foram procurados por Deus. Depois desse triste episódio, vemos Deus aparecendo a Abrão para renovar suas promessas e lhe dar mais detalhes sobre como elas se cumpririam. Ao escolher Abrão, um idólatra, Deus demonstrou que não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Fico impressionado com a forma como Deus se revela aos seres humanos. Essas aparições no Antigo Testamento, aparições especiais de Deus entre os seres humanos, são chamadas de teofanias, que significa manifestações de Deus. Quando Deus apareceu a Abrão, ele não só ouviu as palavras, mas as palavras eram representadas por uma manifestação divina. As palavras de Deus foram consoladoras e acalmaram os temores de Abrão, pois ele não teve medo de expressar a sua preocupação a Deus com o fato de ainda não ter filhos e muito menos um herdeiro. A fé de Abrão é um fato frequentemente mencionado na Bíblia em Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10. Mas não podemos nos esquecer de que foi a sua obediência ao chamado de Deus que lhe assegurou as bênçãos da promessa da aliança. Deus é castelo forte e o Senhor havia prometido abençoar Abrão ricamente. A promessa de Deus, embora fosse feita a Abrão e sua descendência, incluía também uma promessa para toda a humanidade. É Deus quem acredita justiça a Abrão simplesmente com base em sua aliança prometida e na fé. A promessa, ele acrescenta o sinal visível dos animais abatidos, o fogareiro e a tocha pelos quais Deus mostra a Abrão que leva o compromisso a sério. Com estes emblemas da sua presença, Deus passa através dos animais cortados. Hoje, eu e você podemos descansar nas promessas que Deus nos deu em Jesus e permitiu que tivéssemos o conhecimento de sua palavra. Deus deseja se manifestar na sua vida da mesma forma como se manifestou na vida de Abrão. As promessas de Deus com certeza irão se cumprir em sua vida se você agir com fé e obediência. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel em suas promessas. Nós sabemos também que temos compromissos em relação às Suas promessas. Que o Senhor nos conceda poder para que possamos fazer a nossa parte, para que possamos ter fé, para que possamos, Senhor, agir em obediência à Tua Palavra para alcançarmos a eternidade. Nos dê um dia abençoado na Tua companhia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! Maranata! Maranata!